Música Uh, 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 um, uh, 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 uh Mi Mr. Chocletz, Papu Chocletz Thank you, thank you, nubi-ţde-ţde-ţde-ţde-ţde-ţde-ţde-ţde, tlão, tl tehã, bay né ing saudade Imeja young ten να inspire mu-sde-ţde-ţde-ţde-ţde Mojo namma lengelenge nam wowenge whenge máquina Tene so isha Aliye mnyonge mnyonge-nyake, anchiche my thing is my skill Alia young young lady and Kim Pini Minadhaliliika Pese mnyingia kwenye, they're busy, masikini minadhalilika Yato업i hatu Apu nyonge tunaipiwa Asukewa unangitud O PINZELIU Uike nani wanachakachua O PADUM SANGA O Inita moyo kina umia O PINZELIU Uike nani wanachakachua O PADUM SANGA O Inita moyo kina umia 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 O MENITOLUGA KIZEMBE 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 MAPINZI Byla Adola Kyo Kule unu ni kan afala De na watu wa taku chora Wa ueza unika na taira MAPINZI Byla Adola Kyo Kule unu ni kan afala De na watu wa Taku chora Weza unika na taira Mua ni jolie baati ya kupata na fasi ya kupingwa kama wale Mua na mimisi na baati ya kupata na fasi ya kupingwa kama yule Mini sinyonyo yusoni, mini tuathama nisoni ya fasioni pale Umini ya chia kipini kwenye jangu kini na mwagika damtele Watu na viatu, wapo nyongi tunayibiwa Asukewa unagitu, hatamanyu ya gedunia Minzeli u, weke nani wana chakachua Topo dumsalao, kini chamoyo kinaumia Topi nzeli u, weke nani wana chakachua Topo dumsalao Minizamoyo kinaumia, umia, umia Minizamoyo kinaumia Minizamoyo kinaumia Minizamoyo kinaum Mente! Estamos comendo, não vem Espírito o sono! Espírito no Apo. Espírito... Espírito no máximo do que eu? Espírito no meu Senhor... Espírito no meu Deus! Espírito no meu Deus! Espírito no Garaumano! Eu sou o B1, queöhasei! eu não vou me amar de mim mesmo eu não vou me amar, não vou me amar eu não vou me amar eu não vou amar você não vai ficar? eu não vou amar eu não vou me amar eu amei Eza unika na taira Mapinzi bila dola Kiukulunu unika na fala Tina watu atakujuma Eza unika na taira Eshima pesa, shikamo kenele Ukizungu mze raisi, mwenye guipeta, serekali yake Kuma no kato, no zafi Una mzungu mze raiso, msharo, baro Bob Junior Warren, Babu Kisauji, Mubabaro Mzazi Umerituruga kizembe Umerituruga kizembe Umerituruga kizembe Umerituruga kizembe Umerituruga kizembe Umerituruga kizembe Yo, Tim Daddy, hirangi halisi siya magadi Walio kuja mgini kwa pupa Umerudu kwa otuli